Hoje eu vou catar a pinha para me colocar nas minhas plantas, tem bastante, trouxe um baita sacão, vou encher o saco. Olha o tanto que eu catei, ia catar mais, mas já cansei ficar com as costas aqui abaixadas o tempo todo aqui, cansa. E ia levar esses dois aqui cheião, mas não aguento mais não, já tá bom, ó. Daí lá em casa eu mostro o que eu vou fazer. Já cheguei em casa, coloquei no balde a espinha, agora vou colocar água. Já tá com água, agora vai ficar aí até elas fechar, murchar para me colocar no vaso. Tem que colocá-las fechadinhas, se colocar aberta, daí depois a hora que molhar a planta, ela vai murchar e vai ficar todo aquele espaço aparecendo a terra. Então tem que ser bem fechado. Ó como elas já murcharam. Agora eu vou tirar daqui, vou colocar aqui na cestinha, daí eu vou colocar mais aí no balde e vou começar a colocar nas plantas. Já tirei e já coloquei mais. Agora eu vou para as plantas. Então já vou começar. Daí vai colocando e arrumando bem arrumadinho. Não fica nem espacinho. Ficou assim, ó, bem encaixadinho. Então agora eu vou continuar colocando em todos os vasos. Daí eu mostro todos colocados. Um monte de vasos para colocar, hein? Pinhas, toda colocada no vaso. Já molhei, já secou, já passou vários dias já. Eu tô levando 15 dias para molhar as plantas. Agora aguenta bem mais. Todo dia não dá não, porque daí molha com a mangueira, enche muito de água aqui. Depois tem que puxar tudo, dá muito trabalho. Então vou mostrar uma por uma. Começando daqui. Depois que ela seca, elas começam a inchar, ó. A gente já vê que já tá na hora de molhar de novo. Aí começa a sair tudo pra fora do vaso, ó. Daí quando tá molhada, elas ficam bem pequenininhas, elas murcham bastante. Agora não vou se preocupar mais em ficar molhando a planta. Só cada 15 dias agora. Esses vasos do chão aqui, coloquei tudo. Não ficou nenhum sem colocar. Estão todos colocados. E fica bem bonitinho também, ó. As plantas estão todas verdinhas. Olha aí, bisco, saiu a flor. Olha como fica bonito. E não fica com bicharada também. Parece que espanta bicho. E agora eu não vou ficar perdendo mais tempo. Pra ficar molhando planta toda hora, todo dia. Agora é só a cada 15 dias. Ficou todos bem colocadinho. E agora é só a cada 15 dias. E agora é só a cada 15 dias. Essas acabaram. Daí essas que estão penduradas aqui, essas de paredes, essas daqui não. Porque eles são muito pequenininhos. Eles não cabem, não. Eles não precisam. Agora eu vou mostrar os de cima, esses aqui que estão no alto eu vou colocar, agora vou ter que esperar juntar mais espinha, quando eu pegar mais, daí eu vou colocar em todos, todas essas de vaso grande. Aqui eu coloquei em quatro vasos, ó, já começou a secar já, ó, como é que ela incha, ó, tá bem verdinho, ó, São Bambai, cheio de brotinho, tá nascendo aí embaixo, ó, ficou bonitinho. São só esses aqui que eu coloquei, os restantes não. Então vai faltar tudo isso daqui pra mim colocar, é aos poucos eu vou colocando. Quando eu pegar uns três sacos, dá pra cobrir tudo elas. Agora vai ajudar bastante, a cada 15 dias só, vai ajudar bastante. Elas vão ficar bem mais bonitas, bem mais verdinhas, bem mais cuidado. Vão espantar as pragas, os bichos, eu pesquisei, não tem vídeo da turma fazendo desse jeito. Mas fala que espanta bastante as pragas, os bicharata, mosquito. Eu já achei que espantou bastante já. Então é isso aí. Isso aqui só não compensa colocar se for pra comprar, né? Igual na Shopee, no Mercado Livre, sai um real cada. Daí é caro demais, não compensa. Igual esse vasinho aqui, imagina quantas espinhas que tem aqui, ó. Pôs pra comprar um real cada. É muita coisa. Então é só quem tem acesso. Isso daqui dá pra catar de graça, daí dá pra fazer isso daí. Mas comprar não compensa, não. Ó, aqui tem bastante pé. Eu aproveitei bastante. Então é isso aí. Até o próximo. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar a crescer. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber a sua opinião. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.